Oi pessoal, nós estamos aqui junto com esses talentos maravilhosos, Jéssica e Juliana, que é um prazer estar conhecendo pessoalmente, viu meninas? Nós somos muito, muito fãs de vocês. Muito mesmo. A gente quer falar pela mulher, nós vamos conhecer dois bonequinhos. Dois talentos que o Brasil vai receber com muito mais alegria. Vocês vão ser sucesso nacional, se Deus quiser, porque vocês são muito talentosos. São demais. Então a gente vai cantar umas juntas aqui. Rapidamente, só um refrãozinho, só para marcar esse encontro. Vamos lá de nada. Você levou um pedacinho de mim, você quase pôs um fim na minha vida, na minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida, a minha vida. Eu não vou ter nada. Eu já estou aqui. Eu não vou ter nada quebrar. Eu não vou ter nada.